Clube do Brega Mas o meu som já tá no talo pra tu rebolar E na pegada do Jean Fahibora swingar Eu já marquei com as alvinhas e hoje vai rolar E já tá tudo preparado, tem que respeitar Mas o meu som já tá no talo pra tu rebolar E na pegada do Jean Fahibora swingar É hoje que a festa vai rolar E as alvinhas descem, vão descendo devagar É hoje que a festa vai rolar E as alvinhas descem, vão descendo devagar E as alvinhas vão descendo, ao som do paredão E descem ao puro no chão 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 E aqui vai... Pra cantar comigo, ele chega pra ficar com o parceiro, ela pisadinha Eu já marquei com as novinhas e hoje vai rolar E já tá tudo preparado, tem que respeitar Mas o meu som já tá no talo pra tu rebolar E na pegada do boyzinho, bora swingar Eu já marquei com as novinhas e hoje vai rolar E já tá tudo preparado, tem que respeitar Mas o meu som já tá no talo pra tu rebolar E na pegada do boyzinho, bora swingar É hoje que a peça vai rolar E as novinhas descem, vai descendo devagar É hoje que a peça vai rolar E as novinhas descem, vai descendo devagar E as novinhas vão descendo, ao som do paredão E as novinhas vão descendo, ao som do paredão E desce com a bola no chão, desce com a bola no chão E desce com a bola no chão, ao som do paredão E desce com a bola no chão E desce com a bola no chão E desce com a bola no chão Assona o paredão Muito obrigado pelo convite meu parceiro Já faz, já tamo junto Estourando e indo, vem Valeu parceiro que é pisaria, tamo junto irmão Vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma Chego na balada De carro importado E cheio de dinheiro Tem mulher pra todo lado Na samba tá mais uma Aqui tá tudo liberado Aqui quem tá pagando é o solteiro milionário Casa de praia e iate E muita acertação Solteiro milionário sem ninguém no coração E vai rolar a festa Vai ser na minha mansão Pra buscar a galera eu já mandei o avião Vida de solteiro Vida de solteiro Carçom, bota mais uma Traz mais uísque e gelo Vida de solteiro Vida de solteiro O uísque é de puro Respeito desmantelo Vida de solteiro Vida de solteiro Carçom, bota mais uma Traz mais uísque e gelo Vida de solteiro Vida de solteiro O uísque é de puro Respeito desmantelo Vida de solteiro Vida de solteiro Milionário sem ninguém no coração E vai rolar a festa Vai ser na minha mansão Pra buscar a galera eu já mandei o avião Vida de solteiro Vida de solteiro Carçom, bota mais uma Traz mais uísque e gelo Vida de solteiro Vida de solteiro O uísque é de puro Respeito desmantelo Vida de solteiro Vida de solteiro Carçom, bota mais uma Traz mais uísque e gelo Vida de solteiro Vida de solteiro O uísque é de puro Respeito desmantelo Você é de Almaninada E é se atidão E Aniva Uma, duas, três cervejas Outras são que já está limpando a minha mesa Me dizendo que vai fechar o mar Já tentei te esquecer, mas eu não consigo Quando olho a foto que trago comigo Aí então começo a chorar E sabendo que a gente não vai mais lutar As minhas chances já se foram Pois amanhã você vai se casar E sabendo que a gente não vai mais lutar As minhas chances já se foram Pois amanhã você vai se casar Engarra a som e bota mais cerveja Que eu quero me acabar E hoje eu vou beber até o dia clarear O amor da minha vida amanhã vai se casar Engarra a som e bota mais cerveja Sei que eu quero me acabar E hoje eu vou beber até o dia clarear O amor da minha vida amanhã vai se casar Seja em Fá Seja em Fá Tô vendo promoções Uma, duas, três cervejas O coração que já exala em toda a minha mesa E dizendo que vai fechar o mar Já tentei te esquecer Mas eu não consigo Quando olho a foto que trago comigo Aí então começo a chorar E sabendo que a gente não vai mais lutar As minhas chances já se foram Pois amanhã você vai se casar E sabendo que a gente não vai mais lutar As minhas chances já se foram Pois amanhã você vai se casar Engarra a som e bota mais cerveja Que eu quero me acabar E hoje eu vou beber até o dia clarear O amor da minha vida amanhã vai se casar Engarra a som e bota mais cerveja Que eu quero me acabar E hoje eu vou beber até o dia clarear O amor da minha vida amanhã vai se casar Arroma de marcas É o ar que diverge em Fá Olha, você já faz Esse é o epéu do sul do paredão Vinte semanas chegou Agora eu vou farrear A fecha é na fazenda E a galera da cidade Todo mundo convidado E na minha fazenda Tá tudo esquemado E vai ser diferente a galera comentando E vai rolar a festa na fazenda E pra animar E o paredão ligado E o paredão ligado Mulher, uísque, gelo E o boi na brasa Pra animar a festa do vaqueiro E aniva E aniva E aniva E o paredão E o paredão ligado E o paredão ligado E mulher, uísque, gelo E o boi na brasa Pra animar Pra animar a festa do vaqueiro E o paredão ligado 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 Olha a vagabunda aí, menino, se sai de afarrar Fianiza Eu tô pior do que polícia, só pegando vagabunda Roméia, sexta-feira, só termino na segunda Eu tô pior do que polícia, pegando vagabunda Roméia, sexta-feira, só termino na segunda Sexta-feira foi quinze, no sábado foi seis Domingo de manhã eu já começo outra vez Sexta-feira foi quinze, no sábado foi seis Domingo de manhã eu já começo outra vez A vagabunda, mexe, mexe, mexe com a bunda vagabunda 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 Eu tô pior do que polícia, só pegando vagabunda Roméia, sexta-feira, só termino na segunda Eu tô pior do que polícia, pegando vagabunda Roméia, sexta-feira, só termino na segunda Sexta-feira foi quinze, no sábado foi seis Domingo de manhã eu já começo outra vez Sexta-feira foi quinze, no sábado foi seis Domingo de manhã eu já começo outra vez A vagabunda, mexe, mexe, mexe com a bunda vagabunda 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 Mexe, mexe, mexe com a bunda, vagabunda Mexe, mexe, mexe com a bunda Que aniva! Eu fui criado assim, desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar em ser um pegador Me vençou pelo mundo, só fazendo amor Eu fui criado assim, desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar em ser um pegador Me vençou pelo mundo, só fazendo amor Mas se for pra pegar, nos pega, se for pra beber, nos bebe Mas é pra se casar, sai fora, me esquece Se for pra pegar, nos pega, se for pra beber, nos bebe Mas é pra se casar, sai fora, me esquece Se for pra pegar, nos pega, se for pra beber, nos bebe Mas é pra se casar, sai fora, me esquece Se for pra pegar, nos pega, se for pra beber, nos bebe Mas é pra se casar, sai fora, me esquece Eu fui criado assim desde o tempo de vovô Passou para o meu pai e meu pai me ensinou A não se apaixonar e ser um pegador E solto pelo mundo e só fazendo amor Olha que eu fui criado assim desde o tempo de vovô Passou para o meu pai e meu pai me ensinou A não se apaixonar e ser um pegador E solto pelo mundo e assim vai Ele é pra pegar, nós pega, se é pra beber, nós bebe Se for pra se casar, sai fora e esquece Se é pra pegar, nós pega, se é pra beber, nós bebe Chamou, hein, menina, esse é o Toral, hein É Regina Farra, é Adinaldo Magnata, seu menino Chamou, tamo junto, parceiro Magnata Repressão